Lourival, eu sou poeta que eu sou cantando repente Como burro dando coice doido, comendo algo quente De vovooíba pra cima e de louro branco pra frente Eu sou brusque, sou valente, gigante que se destaca Engulo balé de trinta, rebate o ponto de faca E cantador com rapapé, hoje a noite não me ataca Eu sou pra quem se destaca, é pior do que Lampião É morródea de caroço e glifosato no feijão Que quem comeu um caroço pode comprar o caixão Sou pior que Lampião, com trinta e oito atirando Quem começou hoje sorrindo, hoje me encerra chorando Porque quem juntou correndo, chegou correndo Hoje o rodo é se arrastando Lourival, eu sou cantando pior que noite de escuro No muro um pitipo solto pra ninguém pular meu muro E ponta de faca em pescoço de cantador sem futuro Sou ruim, sou valente, duro e a você eu não me esmero Eu sou puro como Cristo e sou carrasco como Nero E burro que eu boto, cabresto, só vai até onde eu quero Eu sou frio igual anelo em água quente de cabaça Tiro de espingarda doze na distância de uma braça Que arranca a banda da cara e a outra banda esbagaça Sou do cangaço da raça, você conhece o segredo Só fala num trinta e oito, só se confia num dedo E se um rato mijar na folha, você se treme de medo Cantoria é um segredo e pra acabar seu mistério Só toca se eu permitir, só canta quando eu quiser Só vai ganhar do que eu ganho e só vai com medo que eu der Se apanhar não quiser, pois talvez preste atenção Se ajoelha meus pés e beija aqui na minha mão Que eu juro em nome de Cristo não bater mais num cristão Você veio a região e bateu o inciso Vieira Mas quando chegou aqui com Gilmar de Oliveira Começou a falar fim de mim já já na cadeira Você aumenta a carreira cantando comigo cansa Só ganho se eu fizer com você uma aliança Fim de perdão da viagem, os trazendo essa criança Eu sou pior do que lança e praga embaixo de arroz Um tiro de trinta e oito e a seca de trinta e dois Que quem escapou da sede morreu de fome depois De você canto por dois, sem precisar me esforçar Tenho repente de sobra e tenho força pra sobrar E cantador do seu tamanho eu açoitei sem cantar Sou pra que seu calcainá, sou garrancha em seu caminho Sou fogo na sua mata, sou cascavel no seu vinho E ferida braba na perna comendo devagarinho Sei cantar o som do pino e sou pior do que caipora Fim Gerardo se esconder, pois e vanildo pra fora E quanto mais essa porqueira que tá começando agora Ó, de repente pra fora, para o povo de Fernando Que só cego é quem não vê, só todo não tá notando Que amanhã vai dar mochete da pisa que eu vou lhe dar Você tava se arrastando, sabe que eu sou um perigo Sou católico, crente bom, tanto canto como brigo E você é fraco demais pra fazer brigo comigo Bota faca no imbigo porque sou profissional No meu repente tem doce, no dele só posso estar O povo batendo palma e eu batendo em lorival Você canta muito mal, o povo sabe porquê Fernando, eu estou pensando que não mereço um cachê E quando eu voltar novamente não vou mais trazer você Lorival, vi que você tentou fazer um despacho Pega Paulo, nascimento, faz o pior cambalacho Mas fugiu o mar de Oliveira, o buraco é mais embaixo Mas se eu procurar eu acho que comigo é diferente Sou em cima, sou embaixo, sou de lado e sou de frente Eu sou Lorival Pereira e o meu nome é Boca Fente Capricho e mais no repente, cantador bom não apela Fizeram sua cabeça redonda como panela Mas quem fez se esqueceu de botar juízo nela A sua voz não é bela Eu peço que não embale, não converse, não critique Não invente nem propalhe, se não quer apanha mais Para viola esse cara Você conhece Raiali, mas vou ficar de alerta Fernando fez um quichol e você pôs a isca certa Pensando que eu era um trouxa e caía de boca aberta Hehehe